Antes que nunca se esqueça de conhecer a gente consagre Para ser meu profeta, em minhas nações eu te escolhi E na razão de mim, eu digo que eu vou, eu amo Mas que eu não digo, tenho que lidar, tenho que arriscar Mas de mim se não faço, como escapar de ti, como calar Sinto a voz da de meu peito, tenho que lidar, tenho que mudar Mas de mim se não faço, como escapar de ti, como calar Sinto a voz da de meu peito, tenho que lidar, tenho que lidar Sinto a voz da de meu peito, tenho que lidar Para a rede de lidar, destruirás, levantar Quando a igreja tem que lidar, tenho que lidar Tenho que lidar, tenho que lidar Mas de mim se não faço, como escapar Como escapar de ti, como calar Sinto a voz da de meu peito, tenho que lidar Tenho que lidar, tenho que lidar Tenho que lidar, tenho que lidar A gente se não faço, como escapar de ti, como calar Sinto a voz da de meu peito, deixa os teus irmãos Deixa meu pai e tua casa, deixa a tua casa Porque na terra o canto está Nada tragas contigo, pois ao teu mal eu estarei É hora de lutar, porque o povo só brinde Tenho que lidar, tenho que lidar Mas de mim se não faço, como escapar de ti, como calar Sinto a voz da de meu peito, tenho que lidar Tenho que lidar, tenho que lidar Mas de mim se não faço, como escapar de ti, como calar Sinto a voz da gente, meu filho Sua voz por Deus Antes de provar De novo no céu E no ar Alva sua voz antes A vida da gente Te conhece E a gente não sabe Para ser meu próprio é a sua igreja Para ser meu próprio é a vida E a sua mão E o que eu mando Proclamar E o que eu mando E o que eu mando Eu quero estar A gente me ensina o nosso O que eu mando E o que eu mando Proclamar Se for a voz da gente A bem E o que eu trago Tenho que eu dar Mas de que se não faço Vou escapar de ti Como o clamar Se for a voz da gente É o que eu mando Não tem passado Se arrependo Uma boca levada E o que eu mando A gente me ensina o meu próprio é a sua igreja E o que eu mando E o que eu mando A gente me ensina o meu próprio é a sua igreja Tenho que eu mando Tenho que eu mandar Tenho que eu mandar Aí nem se não faço Onde está valente Onde está valente Onde está valente Onde está valente Onde está valente